Observem comigo, temos aqui muitas pessoas e pouca ou nenhuma proteção para as mesmas. Essa é a realidade vivida aqui no Terminal 4, no Jorge Teixeira, não é exclusiva dele. Muitos terminais de Manaus também sofrem com a falta de segurança. Isso causa uma facilidade para criminosos que atuem em Manaus praticarem o mal contra os trabalhadores. Mas um desses criminosos acabou se dando mal. Em vídeo divulgado em rede social, um suposto assaltante aparece recebendo uns carinhos da população. Era soco, era chute, além de vários tipos de agressões. Após isso, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar, pois ele sofreu muitas lesões. Agora, após a alta médica, ele vai ser encaminhado para uma delegacia, onde irá responder por seus crimes. A população não aguenta mais a ação desses criminosos praticadas contra os cidadãos de bem. E agora, começa a se revoltar em meio à falta de segurança que, infelizmente, tem virado rotina nos terminais de ônibus de Manaus. Agora, o caso deve ser investigado pela polícia para saber se esse criminoso fez outras vítimas durante os seus supostos assaltos.